MÚSICA 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 Nunca tá sempre feita, ué Do jeito que come, é do jeito que caga Do jeito que come, é do jeito que caga Fataliza, caga, tipo pato 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 Vamos lá, toma, vamos lá, toma Hoje é sexta-feira Dias da guenda Esa nene Tu jeito que caga Que arroz só quente Vem lá, vas só quente Vem lá, vas só quente Nunca está sempre feita, wey Império duplando em todas as produções Espírito, produções Extra falta em capa Quem mata, quem mata, quem mata 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 Mata, quem mata